Oi casal, tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês, eu posso pedir uma ajuda? Sabe o que é que eu tô com o braço machucado? Eu preciso passar o talquinho, vocês não passam pra mim? Você passa pra mim? Você sabe passar talquinho? Sabe? Então pode abrir aí. Passa aí pra mim. Que isso, menina? Tá doida, meu? Ô moça, o meu talco, eu tô assada. Passa aqui pra mim. Que isso? Não tem criança aqui. Eu vou buscar o meu filho, ô criatura. Passa talquinho aqui em mim, eu tô assada. Pegadinha, né, linda do Jô Cléber Show? Eu vou. Oi casal, tudo bem? Posso atrapalhar vocês um pouquinho? Eu tô com o braço machucado, eu preciso passar talquinho, você me ajuda a passar talquinho? Você passa? Não, é rapidinho, bundinha de nenê, você sabe como é bundinha de nenê, né, Lizinha? Tem que passar talquinho. Olha, você tá tão, você tá jogando todo meu talco fora? Bundinha de nenê, ó, bundinha de nenê, Lizinha. Vem passar talquinho, vem passar talquinho, vem. Ué, gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal. Tchau. Obrigado.